CAPÍTULO 27 DO EMBARGO Artigo 149. O embargo poderá ser aplicado nos seguintes casos. Inciso I. Quando instalações elétricas ou mecânicas estiverem sendo executadas sem licença ou em desacordo com os dispositivos legais existentes e das prescrições normatizadas pelas ABNT. Inciso II. Quando instalações elétricas ou mecânicas, ou qualquer estabelecimento comercial, industrial ou prestador de serviços, estiverem em funcionamento sem a necessária licença. Inciso III. Quando estiverem sendo executadas, ou já em pleno funcionamento, instalações mecânicas e elétricas, bem como estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviços, que dependem de vistoria prévia e de licença de funcionamento. Inciso IV. Quando o funcionamento de instalações mecânicas, industriais, comerciais ou particulares, ou o funcionamento de aparelhos e dispositivos de diversões nos estabelecimentos de diversões públicas, perturbarem o sossego público, ou forem perigosos à saúde e à segurança públicas, ou dos empregados. Inciso V. Quando o funcionamento de qualquer instalação estiver ameaçando a sua segurança, estabilidade e resistência. Inciso VI. Quando não for atendida a intimação da Prefeitura, referente ao cumprimento de dispositivos deste Código e do Código de Obras do Município. Artigo 150. As edificações em ruínas ou desocupadas, que estiverem ameaçadas na sua segurança, estabilidade e resistência deverão ser interditadas ao uso, até que tenham sido executadas as providências adequadas, atendendo-se às prescrições do Código de Obras do Município. Artigo 151. No caso de gênero alimentício suspeito de alteração, adulteração, fraude ou falsificação, deverá ao mesmo ser interditado para exame bromatológico. § 1º. Da interdição, deverá ser lavrado termo pela autoridade municipal competente, especificando a natureza, quantidade, procedência e nome do produto, estabelecimento onde se acha, nome do dono ou detentor, dia e hora da interdição, bem como a declaração da responsabilidade do dono ou detentor por qualquer falta, que venha a ser verificada na partida ou lote do produto interditado. § 2º. A autoridade municipal competente deverá fixar, no termo, o prazo de interdição, o qual não poderá ultrapassar de 30 dias, contados da data da interdição. § 3º. No ato de interdição do produto suspeito, deverão ser colhidas do mesmo três amostras. § 4º. As vasilhas ou invólucros das amostras deverão ser fechadas, assinadas e autenticadas de mensagem. De forma a denunciar violação, evitar confusão das amostras ou dúvidas sobre sua procedência. § 5º. Quando o exame bromatológico indicar, que o produto é próprio para consumo, a interdição do mesmo será imediatamente levantada. § 6º. Se o exame bromatológico indicar deterioração, adulteração ou falsificação do produto, este deverá ser inutilizado, promovendo-se a ação criminal que couber no caso, mediante inquérito policial. § 7º. O dono ou detentor do produto condenado, deverá ser intimado a comparecer ao ato de inutilização, realizado no prazo máximo de 48 horas. § 8º. Quando o dono ou detentor do produto condenado, se ocultar ou se ausentar, a inutilização será feita à sua revelia. § 9º. Da inutilização do produto condenado deverá ser lavrado o termo, observadas as formalidades legais. Artigo 152. Para assegurar o embargo, a Prefeitura poderá, se for o caso, requisitar força policial, observados os requisitos legais. Artigo 153. O embargo só será levantado após o cumprimento das exigências que o motivaram, e mediante o requerimento do interessado, acompanhado dos respectivos comprovantes do pagamento das multas e tributos eventualmente devidos. Artigo 154. Se a coisa embargada não for legalizável, só poderá verificar-se o levantamento do embargo após a demolição, desmonte ou retirada do que estiver em desacordo com os dispositivos legais infringidos. Artigo 154. Artigo 154. Artigo 154.